Fala, moleque! Bem-vindos aqui com vocês! Eu me chamo Henrique Silva e seja bem-vindo ao canal falido! Tô brincando! Bom, rapaziada, hoje a gente fez uma mega de uma operação que, nossa senhora, eu nunca vi isso na minha vida, mano! Mas vocês vão acompanhar um dos melhores Masterchef aqui do meu canal, né, mano? Porque hoje a gente vai fazer um entreveiro muito top, mano! Pra quem sabe, ou pra quem comeu, ou pra quem já fez, ou pra quem já acompanhou na internet, sabe que é muito complicado fazer isso daí, né, mano? Não basta só ter uma panela. Tem que ter um negócio disso aqui, ó! Capitão América! É isso! Ele ficou comendo... Cara, olha só aqui a estrutura que a gente trouxe hoje, mano! Fogãozinho, de bancada... Bancada não! Sei lá como é que é isso! Trouxe um bagulho desse daqui, mano, pra nós fazermos que tá tudo enferrujado, mano! Capitão escudo... Gabidão, Gabriel, Gabidão! Um tempero... Um tempero... Um tempero... Um budijão de gás... Um budijão... E mais um monte de coisa, mano! Que tá aqui, ó! Um tempero, um tempero tá aqui, ó! Não, não bota essa porra aí, mas o problema não é o cara fazer o rango aqui! É que como a gente tá num lugar aqui... Num lugar aqui, como é que se fala? Misterioso? Propriedade particular! Todo mundo que passa aqui olha pra nós, né, mano? Não, não sei se tu não é o velho da porra! Nossa, mano! E tem bosta de cavalo pardudo contra o helado, mano! Ah, porque tem cavalo, tem boi, né? Tem vaca, tem... Cavalo não é boi, pô! Que cavalo o quê? E daí, mano, a gente vai fazer o bagulho top aqui pra vocês aqui! Mas antes disso... Não se esqueça de deixar aqui no likezão, porque o cavalo tá morto, mas... Culpa de quem? Culpa de quem? De vocês que estão me dando like, né, mano? Não é culpa minha, porque eu faço vídeo! Ó, deixa eu falar um negócio pra eles... Fala aí, Léo, então! Vocês podem dar like à vontade que não é bumbum, entendeu? Dá o like aí pra fortalecer pro YouTube... Mas que putaria é essa, bumbum? Tu dá o bumbum? Não, dá o like à vontade, que não é bumbum, né? Sei lá, Léo, tá com... Hoje tu tá com umas ideias diferentes, Léo, que eu tô até desconhecendo! Aí, olha aqui, ó! Tem até um produto de limpeza aqui! Pega de enrolação, então, e vamos partir pro que interessa, né? Não pegou, pô! Não pegou! Já nada, louco! Já pô! Não pegou, porra! Taitona, tá escapando o gás pra caralho! Então vai! Tira a cara daí, porra! Vai! Abre o macho, abre o macho! Cara, eu tô com medo dessa porra aqui, não tem noção, mano! Bota esse negócio aqui, a gente vai ver! Quer ver como tem fogo? Mas em casa liga tão rapidinho, zé! Puxa, que barulho! Que susto! Ai, eu ginei o bogo agora! Nossa, achei que ia ser tão difícil ligar um fogo, mano! Mas como tá ventando muito, velho, o fogo não tá dando pra ligar, mano! Agora fodeu, velho! E eu nem trouxe meu outro fogãozinho! Que bosta, hein! Dois horas depois... Conseguimos fazer o fogo, cara! Mas deu muito trabalho, cara! Deus do céu, mano! Tivemos que pedir ajuda pro nosso amigo aqui, ó! Né, Jonta, que veio dar uma força aí, tamo junto, mano! Caralho! Olha essa gambiarra, mano! Cara, não vai dar pra aparecer aí, mano! Deixa eu ver se encontra... É, mais ou menos, cara! Mas foi muito difícil de fazer isso aqui, mano! Cê é louco, velho! Tu não me deixa mentir! Já é mais de duas horas passada, né? Pô, cara! Fiz uma cara... Chegou de manhã cedo lá pra... Fazer o bagulho! Olha aqui! Quer ver? Deixa eu ver aqui! Ó, pra não dizer que é mentira nenhuma! Olha aí! Ó! Acetado de mensagem! Ó lá! Duas horas e trinta, mano! Nem minha mulher manda tanta mensagem, cara! Tá! Cara, agora... Nossa, nós chegamos aqui mais ou menos uma hora da tarde, cara! Uma hora e meia pra fazer o fogão funcionar! Não deve acertar a mangueira e bota a mangueira e aperta a mangueira e bota a praça deira e tira a praça deira e vai, vai! Tivemos a possibilidade de tentar fazer o fogo no chão! Cara, é complicado, mano! Às vezes pra quem tá em casa acertadinho vendo o vídeo e achando... Mas é foda, mano! Fazer aqui dentro do mato é foda! Então deixa o like aí pra ajudar, mano! Por favor, velho! Bota aí que eu já vou jogar a cebola! Não, não! A cebola é por último! Tempere é por último! Ela tem que... Não, pô, tá funcionando, deixa aí! Puta que pariu! Culpa do lenço aí! Cara, como é que tu deixa o bagulho virar? Puta que pariu! Ô, ele fez de proposta... Ah, tá de sacanagem comigo, mano! Pelo amor de Deus! O que que é isso daqui, mano? Ele fez de proposta... Não, é porque eu... Ficou encostado isso aí, ó, o peso... Ele fez de proposta, ele falou pra mim, ó... Tá de sacanagem, mano! Só pra acabar com o vídeo pra nós ir embora cedo! Ah, é de se ferrar, mano! Puta que pariu! Dá até uma merda isso aqui, mano! Eu não vou conseguir fazer isso aqui hoje, mano! Cara, olha a dificuldade que é pro cara fazer um negócio! É foda! Tá mesmo, tem um aqui, ele tá todo fudido, tá estejando ali! Cadê o isqueiro, cadê? Já pisou em cima da carne? Já deu no cu! Ai, meu Deus! Acabou não, então! Galera, tá foda, mano! Mas vai dar certo! Segura aí, acredita em Cristo, porque vai dar certo! O cara derrubou meu fogão! Precisa se tivesse essas coisas em cima! Tem um bicho de outro V, cara! Olha a situação do caralho! Ah, vai de novo! Tudo de volta! Botar o óleo pra esquentar, as pedraxas pra esquentar... E tentar ver que a gente consegue fazer esse treveiro! O fogo tá muito lento, cara! Muito lento! Mas já vamos entrar com a carne! Vocês viram? Não tá nem fazendo barulhinho, tá vendo? Tá muito lento isso aqui, velho! Nas lateralsinhas aqui, lá tá fritando mais, tá vendo? Ó! Mano, acho que agora tá indo, velho! Tomara o nosso bom Deus! Que dê, cara! Estamos muito tempo, mano! Vou mostrar aqui pra vocês aqui! Eu acho que eu mostrei qual que era a última hora! Três e um, mano! Três horas e um minuto! Vocês viram que era duas e meia quando eu liguei o fogão, né? Quando a gente conseguiu ligar o fogão! Meia hora pra poder botar a carne! Tá de sacanagem, né, mano? Já não sei mais nem o que eu ia falar pra vocês, mas... Largamos de mão pro ar! Fizemos no chão agora, mano! Foi mais uma demora pra fazer fogo no chão! Não sei se vai dar certo! Mas eu não posso mais perder tempo, porque nós estamos com muita fome! Já são três e meia! Lembrando que chegamos aqui! Uma e meia da tarde! Uma e meia da tarde! Foi bem por aí que a gente chegou! A gente não comeu, tô morrendo da fome, cara! E a gente vai fazer comida nisso daqui, mano! Se Deus quiser, mano! Deus ajuda nós, mano! Por favor, cara! Ó, como é que eu tô com fome, né, rapaziada? Meu Deus! Meu Deus! Cara, é que nem eu digo pra vocês, uma coisa que era pra ser simples, rápido e fácil se tornou mais difícil do mundo! Cara, eu tô com as minhas tripas comendo uma na outra, cara! Mordendo assim, ó! Vamos comer, galera! Caralho, mano! Nossa, mano, eu achei que... Ai, caralho! Nossa, mano, eu achei que ele tinha que comer uma coxinha, mano! Mas eu não consegui, mano! Nós vamos conseguir! Porque o nosso Deus é maior! Boa, rapaziada! Eu sou a salvação desse canal falido aqui, ó! Esse bum da mole aí, ó! Eu sou a fã de amor! Viado! Oi, vem aí, ó! Vou botar mais um pouquinho! Olha o que que a gente passa, mano! Isso aqui não se perdi, ó! Aí eu olhar vídeo é fácil, né? Assistir é fácil! É, mano! Aí é isso daí, mano! Mas você quer ajudar? Deixa o like! Deixa o like que não é bumbum! Calabresa! Ele queria chiado, agora tá dando chiado! É! Botamos o bacon aqui, ó! Foi tão rápido, mano! Aqui pra não perder tempo no fogo! Vocês nem viram! Mistura! Vamos misturar tudo, agora! Cuida pra não deixar cair! Nossa senhora! Agora o bagulho pegou fogo, né, Mazeira? Porra! Vou dizer pra ti, aquele fogaréu ali... Não tá com nada! Nunca quer fazer isso aqui, né, Mazeira? Hoje fui sofrido, mano! Sai, louco, mano! Esse pão aqui, olha! Valeu a pena, mano! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.